Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ok, agora eu posso fazer Ok, sim Bom! Bom! Semestre é over! Semestre é over Infelizmente, eu estou quase sem bateria Mas vamos ter uma delícia hoje Tchau Sim Música Beautiful winter landscape, I love it E aí Depois de um dia de shopping intensa por Natal Agora estamos levando o tremendo no Sotejong Aqui está Dani, que está exaustada, mas feliz Com o seu presente de óleo Oi Sabine, como você está? Então, nós passamos o dia todo com tantos presentes para todos E estamos muito emocionados sobre isso Então, espero que nós vamos gostar de isso tanto como nós E eu vou mostrar isso quando o tempo vem, no dia 24 de novembro Exatamente, sim Então, vamos ver como Sabine gosta de panetone De sua expressão, parece que ela vai dar isso a Kim Jong-un Para que eles possam melhorar a metodas norte-americanas Tipo de panetone para as pessoas Ok, ok, preciso de fazer? Você vai receber o dono e você vai dizer Ok, meninas Ok, meninas Ok, meninas Muito bom, muito bom Meu presente é... Outro bag Então, eu acho que você vai receber o dono e você vai receber o dono e você vai receber o dono e você vai receber Onde existe a chão da ocho Mais prescatenção A vere apenas A vere apenas Pode fazer o lógicoLossa A��inas A我们ótia Ficarre de分cância Você já conhece o vídeo? Esse é o primeiro dia que eu conheci a Thais Realmente? Simo e eu não conhecia Porque ela mencionou que ela querendo Ela quer algo que tem os olhos Então, eles são os olhos Porque nós não sabia o que era Porque nós não sabia o que era Olha aí Olha aí Olha aí Se minha mão é rindo Oh meu Deus Sucesso Essa é a base de sucesso Sim, eu vi isso E eu pensei que a Thais vai gostar Então eu vou desenhar É muito legal Eu amo isso Bem jogado Dani, bem jogado Oi Ju, primeiro Eu vou ler em português e não vou traduzir Oi Ju, primeiro Eu queria te agradecer por tudo e todos os momentos Que tivemos este semestre Eu sou extremamente grata por ter te conhecido Espero que faça um semestre Continue Se divertindo juntas Apesar de toda a loucura que foi este Continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é E espero com toda a operação que você alcance tudo que você merece Ai que lindo Obrigado Que lindo Ok 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Eu gosto muito disso, eu gosto muito do Panetone, mas não é o mesmo, não é o mesmo Brasil. Ok. Depois da goiabinha, eu preciso de comer a paçoquita. Paçoca. Paçoquita. Paçoquita. O que é isso? De cara nova. Read the ingredients, see if you understand. Válido, dos meses 22, muito bom. Alérgicos. Contem amendoim. Não contem glúten. Ah, não contem glúten, é bom. Eu não me importo do glúten, mas... Guardar em lugar, em lugar fresco e seco. É fresca, ela é fresca. Fabricado por Santa Helena, Indústrias Alimentos e A, Rua Paragua. Não sei os ingredientes. Eles não falam. Ok. É... Peanuts. Dulce de amendoim. Peanuts, sugar, and salt. That's all there is. É como se fala isso em português. Amendoim, sal e açúcar. Amendoim? Amendoim. O que é amendoim? Amendoim. The thing that you read? Sim. Amendoim is peanuts. Peanuts? Yes. Amendoim is peanuts. We have never guessed. Muito bom. Amendoim. Amendoim. Eu pensei na palavra de árabe. Amendoim. Oh wow. Amendoim. Powder? It's like a monkey. Looking for bugs. Yeah. So, agora, bees extra oil. Muito obrigado, Dani. Yes. Are you excited? Yeah. Are you excited for my new haircut? Oh, so much. Do you think it's gonna look nice? I think it's gonna look nice, but it's gonna be surprising because you want to let your hair grow, but now you're cutting it like so short. Well, it's gonna grow again. Yes. You seem to be enjoying it a lot. Oh, yes. So, we didn't see quite the sunrise, but Dani's gonna give a show that's gonna surpass everything we ever imagined. Oh, yes. Hold up, hold up. Are you ready? Ready. Better than I expected, to be honest. You tried, so it makes a... I didn't know it was actually a popping boom. I thought it was just like an elastic or something. Quite loud. Pop. It smells like fire. Wow. People are gonna wake up in panic. There was like a gunshot on the roof. Okay. Just let's go. Yeah.